O barão aprova o casamento de Ema e Edmundo, Venâncio explica que Elisabetta deverá usar um pseudônimo para continuar no jornal. O barão se aproxima de Stilingue, e Tenória tenta esconder sua emoção do pai. Cecília inicia sua investigação na mansão, Darcy e Elisabetta decidem se manter afastados, até que confiem um no outro. Brandão declara seu amor por Mariana a Mário, sem saber que são a mesma pessoa. Ernesto revela a Edmundo que é apaixonado por Ema, o falso detetive contratado por Susana, diz a Darcy que o segue amando de Lorde Williamson, confira o resumo completo do dia e da semana.